Ai, tem cara... Eu gostaria de ter tido essa ideia. Como é que é? Por que eu sou sem vergonha? Por que alguém compraria isso? Qual que é o teor da piada? Eu não entendi a piada. Isso é bobo. É, Brasília chove uma vez e a gente bota o casaqueio. Eu fui até o meu Instagram e perguntei pra vocês se vocês preferem ganhar ou receber presentes e se vocês têm dificuldade de presentear amigos, parentes, pessoas queridas, enfim. Se vocês têm dificuldade pra presentear alguém. E as respostas foram, vocês preferem receber presentes do que dar? E a maioria também sente dificuldade na hora de presentear alguém. Por isso estamos aqui hoje, amigos. Eu também tenho essa dificuldade e eu precisava, então, fazer alguma coisa. Hoje aqui, então, eu vou presentear quatro dos meus amigos. As minhas colaboradoras de site, Samis e Duda Sena. E os meus amigos de longa data, Bruno Tartalho e Letícia Marques. Uh, estão preparados? Eu descobri um site maravilhoso, fenomenal, que segue mais ou menos a fórmula daquele site que nós visitamos num passado recente. Aquele site que reúne sites estranhos, sabe? Que você entra, tem um botão e você clica no botão e ele te ejeta para um site estranho, bizarro, enfim. Nós fizemos e nos divertimos muito com esse vídeo. O link tá aqui na descrição e no card aqui em cima, é só clicar e assistir. Eu vou explorar esse site aqui hoje e tirar quatro presentes para os meus quatro melhores amigos. É uma boa sugestão, né? Porque eu, particularmente, não tenho a menor noção do que presenteá-los. Desculpa, galera. Tá com dificuldade para presentear? Faz a mesma coisa. O link também tá aqui na descrição. O link desse site é muito simples. Só é um botão, você clica e ele já te mostra um produto aleatório completamente bizarro que está à venda. Sim, de verdade. E se você tiver dinheiro para comprar, porque o site é em dólar, né? O site é lá fora. Então, assim, quanto que tá o dólar? Vamos começar, então, com esse negócio. Dólar. Dólar tá 5,68. Parabéns a todos os envolvidos. Tell me something weird or confusing, please. Esse anúncio foi encerrado pelo vendedor porque continha um erro, ok? Começamos bem. Unisex, homens, mulheres quentes, beanie, falso, cabelo, hip hop, charpel, peruca de golf, esporte, engraçado. Tá, isso então é tipo isso, só que com pelos. 11 dólares. Aproximadamente 66 reais. É para uma toquinha bem caro isso aí, né? Não envia para o Brasil, ah, que pena. É esse realmente o motivo que eu não comprei. Carne de unicórnio? Eu não sei o que é mais bizarro. Carne de unicórnio ou ser 417 reais e 627 reais de frete. Estado novo, que bom. Realmente eu não queria uma carne de unicórnio usada, né? Tem descrição isso aqui? Avaliações. Tem avaliações e resenhas ainda. Great gag gift. É, gag é tipo piadinha, pegadinha. Por que que alguém compraria isso? Qual que é o teor da piada? Eu não entendi a piada, né? Ok, tá bom. Registrado então, carne de unicórnio. Mas é carne de quê? Não tem nada aqui falando o que que é. É, é um mistério realmente. Ah, eu só sei que não, não, eu não teria coragem. Vamos para a próxima. Um milhão de dígitos aleatórios. Como é que é? Olha, custa 451 reais e o frete 16. Vamos às resenhas. Olha, todas as resenhas positivas. Todas as três resenhas positivas. 100% de aproveitamento. My dog is crazy. Eu comprei isso como um presente de aniversário para o meu cachorro. E ele adorou. Ele não parou de ler e começou a latir números. Eu pensei que ele estava planejando em me matar. Eu estou assustado. Ele vem encarando as paredes por longos períodos de tempo. Agora ele está vindo com o livro. Agora ele jogou o livro na parede. Olha o no. Eu não sei qual que é mais louco. Se é o produto ou a resenha. Dançando com gatos. E a capa é sensacional. A capa por si só vende um produto. Eu nunca soube que gatos dançavam. Esse livro é bem formativo e tem ótimas fotos de gatos dançando com pessoas. Se seu gato é dançarino, esse livro vai te ajudar a deixá-lo dançando. A fazê-lo dançar. Me traz memórias ruins de quando meus pais me colocavam na coleira e me jogavam tomates até eu dançar. Alguém tem gatos desses meus amigos? Não, ninguém, nenhum deles. Perdemos aqui um ótimo candidato. Presente perfeito. Jogo de cabeça traseiro. Jogo de cabeça traseiro divertido. Novidade, diversão e família. Essa é de UK. UK. Quanto que está a Libra? A Libra está R$7,94. Só. Fotos. What the fuck? Você tem que jogar cocô na cabeça. Tá, entendi. É tipo, tem esse negócio que tem velcro e você cola, você joga o cocô que gruda. Entendi. Peidação. Gatos de colorir. Coloring catfarts. Tem alguma página desse livro pra gente só dar uma olhada? São livros de colorir. E você tem que colorir esses gatos que soltam puns? É isso? Tem resenha? Isso é bobo. É literalmente a coisa mais boba que eu já vi. É uma coisa meio colorindo puns? E se as crianças ficarem mais velhas e começarem a pensar em puns, você gostaria disso? Não. Então não compre isso. A pessoa não entendeu, na verdade, rolê aqui, né? Porque esse livro de colorir não é exatamente pra criança, né? Eu gostaria de ter tido essa ideia. De verdade. Gostaria. Próximo. Cuecas para mãos. Ah, não. Cuecas para mãos. Luvas? Não. Cuecas para mãos. Sensacional, porque o design é o mesmo. É igualzinha uma cueca. Você está realmente pelado debaixo dessas luvas? Ah, entendi. Você usa... Ah, você usa a cueca de mão debaixo da luva. Eu sairia completamente despida, só com a cueca de mão. Porque eu sou sem vergonha. Não, peraí. Eu preciso saber se alguém comprou, se alguém deu opinião. Eu preciso saber disso. Não? Não. Não é possível, gente. Vocês compraram carne de unicórnio e não compram roupa de baixo para mãos. Quer dizer, eu estou desamparada. Próximo. Eu estou completamente perdida já. Não sei o que eu consultei. Eu fechei as abas tudo, porque eu sou esperta. Então, eu não sei o que eu consultei. Então, eu não posso depois fazer o veredito dos presentes que eu vou dar pra cada um. Quer dizer, mil dólares. Aproximadamente cinco mil e quinhentos e setenta e um reais. O que que é isso? Especificar... Águia exclusivo no item de colecionador da filial em chamas hot salgadinho? Não me diga que isso é um sal... Não, não. Não me diga que isso é um salgadinho, tipo um cheetos, tipo um fandangos. Formato original direto do pacote. Se parece com a águia careca. Ou na branch, no galho. O quê? Se parece com a águia careca no galho? Eu vi um gato deitado, tipo o rabo. Eu tô tentando juntar dinheiro pra pagar o funeral do meu pai. Ele morreu inesperadamente há cinquenta e oito anos e não tem seguro de vida. É sério isso? Não, gente. Se tá aqui é porque ninguém ainda comprou, né? Então, quer dizer, o cara ainda não foi enterrado. Olha o nome do livro. Você quer brincar com as minhas bolas? Vamos às resenhas. As resenhas boas, ó. Não é bom para crianças, definitivamente. Não bom pra crianças, mas definitivamente foi bom pro meu irmão pequeno, que tem trinta e cinco anos. Ai, Deus abençoe a internet. Mingei nas calças. Livro engraçado com boas lições. Esse é um ótimo livro que os pais vão gostar mais que os filhos. Eu imagino. Próximo. Tricotando com o pelo de cachorro. É útil? Devo dizer, é bem útil porque o cachorro solta pelo pra caramba. E você vai rejogar fora? Não. Você pode tricotar um casaquinho pra você. Sem contar, né, gente? A diagramação perfeita desse livro. Olha essa capa. Que beleza. Interminável feliz aniversário. Cartão comemorativo. Ex-inimigo trote. Não stop music. Eu amei. Eu amei. E toca pra sempre? Tipo aquele filme Easy A com a Emerson. Parabéns para sempre. Eu gostaria de saber o que ele toca. Tipo, parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Isso seria muito terrível. Adorei. Gente, uma fronha do Nicolas Cage. Olha os produtos selecionados. Tem o Nicolas Cage sensualizante e o Nicolas Cage Rainbow. Awesome. Eu amo essa fronha porque eu me sinto dormindo com o homem. Achei minha alma, gêmea. Chifre de unicórnio inflável. Chapéu de gato. O melhor é a cara de feliz e contente do gato. Garoto propaganda desse anúncio. Muito feliz de estar aqui. Perfeito. Perfeito. Um calendário com fotos de cachorros cagando. Imagina, cada mês um cachorro diferente cagando diferente. Ah não, não me diga que isso é pra você lamber o seu gato. Alguém comprou isso aqui? Não, não tem resenha nenhuma. Quer dizer, comprar alguém comprou? Alguém no mundo comprou isso aqui. Aqui, 40 vendidos. Alguém no mundo tá lambendo o seu gato nesse momento. E o pior, sem nem menos usar isso aqui. Band-aid em forma de bacon. Esse vai direto pra minha chara, Duda. Do, esse é o seu presente. Porque eu só lembrei agora daquele seu acidente. Que você tava andando de alguma coisa que eu não lembro agora. Skate, patinete, bicicleta, alguma coisa assim. E caiu e se acidentou toda. Ok, isso me faz lembrar que eu preciso, então, dedicar os presentes das pessoas. Então, o band-aid de bacon vai pra Dú. Hum, o que mais? Eu esqueci as coisas que eu vi hoje. Vocês lembram? Não lembro mais. Ah, tricotando com cabelo de cachorro vai pra Lelê, pra Letícia, minha amiga. Porque ela tem quatro cachorros. Quer dizer, haja pelo... Não, Letícia. Vamos fazer um casaco disso. Você faz um casaco pra mim e me manda, tá bom? O que mais? Ai, cara, que difícil. O que mais, o que mais? Hum, a cueca de mão vai pra Samy. Não sei. A Samy sensualizaria muito com uma cueca de mão. E um calendário de cachorros cagando para o amigo Bruno Tartalho aqui. Tá de escritório novo, parabéns. E fica lindo o seu escritório, hein? Os clientes chegando, olhando. Ah, belíssima paisagem. Devia de casa, entra nesse mesmo link. Dá uma visitadinha. Vê alguns produtos legais aí na vitrine. E conta aqui pra mim nos comentários o que você compraria pra você mesmo. Tem alguma ideia de vídeo pra mim? Compraria alguma coisa pra mim? Se você viu alguma coisa nesse site, por favor, me manda o link. Que de repente, né, a gente pode até fazer esse corre. E me siga nas redes sociais para muito mais bobagem. A gente se vê no próximo vídeo. Não feliz em lançar o Tricotando com Pêlos de Cachorro, tem o Tricotando com Pêlos de Gato. Quer dizer... A gosto do freguês. Se você tem gato, gatos, muitos pelos. Fantasia de cachorro, filhote de aranha. Fantasia de cachorro, aranha. Lembrei daquela pegadinha do Silvio Santos. Tricotando com Pêlos de Cachorro.